O veganismo é um estilo de vida que tem ganhado diversos adeptos ao redor do Brasil nos últimos anos. Por isso, essa filosofia é rodeada de dúvidas e mistérios por quem não a conhece. Por isso, a nutricionista Michele Kittia irá explicar as principais diferenças entre veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo e mais. Acompanhe! A sociedade vegetariana brasileira discorre cinco classificações. O lacto-vegetariano, que é aquele paciente que consome só laticínios. O ovo-lacto-vegetariano, que é aquele que consome ovos e laticínios. O ovo-vegetariano, que é aquele que só consome ovos. O vegetarianismo estrito, que é aquele que não consome nenhum tipo de proteína animal. E o vegano, que é aquele paciente que além de não consumir proteína animal na dieta, nada que tenha implicado o sofrimento animal para a elaboração daquele produto. Eu, com vinte e poucos anos, era uma pessoa muito debilitada, dependendo de remédios químicos. Então, resolvi me apegar ao vegetarianismo. E aí eu tive um resultado muito positivo em poucos meses. E aí eu abracei a causa do vegetarianismo. Eu era dependente químico, saca? O veganismo chegou até a mim através da contracultura, Stray Ed, que são pessoas que vivem sem usar drogas listas e listas. Que a galera é ligada à música, à produção cultural, ao ativismo. Foi tipo a salvação da minha vida. Para substituir a proteína animal, a gente pode fazer, por exemplo, utilizar o grão de bico. Você pode fazer um bolinho de grão de bico. Então, dá para fazer essas trocas. Você verificando sempre o que o seu território oferece. Vai nas feiras livres de pequenos produtores. Verifica o que eles vendem, o que é mais acessível. Como nós tínhamos vindo do Recife, lá tinha diversos restaurantes vegetarianos. Aqui estava muito acanhada a coisa. E a gente viu, olha, aqui é o lugar ideal. As pessoas precisam, mas não tem alternativa. As pessoas estavam muito canalizadas na comida popular. Não precisamos ir longe. Precisamos incentivar o comércio local. As frutas que a gente tem na região. Os alimentos que nós temos. Porque fazendo tudo isso, nós movimentamos o comércio local. Nós nutrimos as pessoas. E nós favorecemos saúde e vitalidade positiva. Que é o que a maioria das pessoas precisam. A Sopa Viga foi realizada por mim, sozinho, em fevereiro de 2018. E eu tive essa ação de fazer algo para ajudar as pessoas. A gente doa comida toda quinta, sábado e domingo. Além de levar roupas, índices de higiene pessoal feminino. Seja paciente vegano ou não, é consumir o arroz e feijão. São as frutas da estação. Então eu vou consumir. Se é janeiro, está na época da manga, eu vou consumir manga. Para enriquecer essa alimentação com proteína, eu posso colocar sementes. O girimum, muitas vezes, eu vejo muita gente desprezando as sementes de abóbora. Então você pega aquelas sementinhas, você vai, coloca no forno, coloca uns fios de azeite, ervas finas e você vai ter ali um alimento que também é fonte de proteína. O que eu percebi com a mudança no hábito alimentar é em relação ao condicionamento do corpo, a flexibilidade. E antes, quando eu consumia carne, eu percebia que meu corpo era sempre cansado. Eu tinha uma sinusite também complicada, mais de cinco anos, tratando dela com remédios alopáticos. Quando eu vi a proposta nos livros, que tinha uma outra saída, tinha um outro deco, eu fiz uma experiência de três meses. Eu vi a saúde melhorar. Quando eu vi a saúde melhorar, que eu voltei a ser um jovem, como eu não era jovem, quando eu vi o resultado positivo, eu me empolguei. A minha mente começou a querer conhecer melhor. E foi nessa ânsito de conhecer que eu abracei a causa até hoje. É tanto que meus filhos nasceram já noves projetarianas. É viver contra o sistema, não precisa me alimentar de indústrias que exploram, maltratam animais. Em relação à grana, você gasta menos, você se nutre. A maioria das pessoas adotam esse padrão alimentar por questão ética. Os animais pessoal são sensientes, eles sentem dor, eles têm sentimentos. É tanto que quando a gente tem um cachorrinho em casa, muitas pessoas dizem, só falta falar. Se todos os abatedouros tivessem paredes de vidro, todos virariam vegano, vegetariano. E agora você fica com a receita de salpicão vegano. E vou apresentar hoje pra vocês o salpicão vegano. O primeiro passo pra gente fazer é a gente ralar uma cenoura no ralinho grosso. A gente coloca numa bacia. A cebola, o pimentão, a maçã e o cero verde pra dar aquela refrescança. Aí agora a gente vai mexer tudo e colocar aqui a grande estrela do prato, que é uma maionese de soja vegana. Uma boa batata palha e colocar só no fim, porque vai trazer bastante crocância. Escolhe agora um prato bem bonito, porque aí comida tem muito nisso, né? A gente come com os olhos. Música Legenda Adriana Zanotto